Olá, eu te saúdo com a Paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma edição da programação da Igreja Cristã Maranata, que é um culto diário, sempre às 17 horas e 30 minutos de segunda a sexta, aqui pela Rede TV, mas também estamos no ar no sábado, a partir da uma da tarde e no domingo, a partir da uma e meia da tarde, onde você vai ter acesso a uma programação maravilhosa, onde nós vamos tratar de diversos assuntos bíblicos, para você e para toda a sua família. Nós vamos dar início a esse momento de culto, vamos louvar o nome do nosso Deus e eu convido você a estar conosco em oração. O nosso objetivo aqui não é ser mais uma igreja, mais um culto na televisão, não. Nosso objetivo é viver uma experiência com o Senhor, é que você conheça a sua palavra, é que você tenha acesso à salvação, que é o maior bem que foi oferecido a nós, seres humanos, e que foi oferecido pelo Senhor Jesus, e trouxe a sua mensagem e morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós vamos orar nesse instante. Convido você, por alguns instantes, a fechar os seus olhos, se for possível, naturalmente, para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas diante de Ti, pedimos, Senhor, o perdão pelos nossos pecados, Senhor Deus, e que a bênção que tens para nos transmitir, para nos dar, nesta hora, que possamos alcançá-la, Senhor, que não haja nada em nós que nos impeça de receber a Tua bênção, a Tua palavra, Senhor Deus, aquela palavra que alegra e conforta os corações. Assim pedimos, nos abençoa. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor agora, vamos cantar um hino de louvor, de adoração, o nome do nosso Deus. Eu te convido a cantar este louvor. A letra do louvor estará na tela. Você pode participar desse culto. Deus tem uma grande bênção para o seu coração. Jesus, ó meu Jesus, nesta hora me chego a Ti, pra clamar pelo Teu sangue, e sentir-Te perto de mim. Oh, doma e libertação, e muita comunhão, e permite, ó Senhor, que eu seja ousado em Tuas mãos. Oh, doma e libertação, e muita comunhão, e permite, ó Senhor, que eu seja ousado em Tuas mãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agora te falar de um testemunho, testemunho nosso da Igreja Cristã Maranata. Nós temos nos nossos cultos a participação constante das nossas crianças. Aliás, nós temos três classes na igreja, as crianças, os intermediários e os adolescentes, que são divididas naturalmente pela faixa etária, para que tenham acesso a uma linguagem compreensível por elas nos ensinos da Palavra de Deus. E eles, as crianças, intermediários e adolescentes, eles cantam nos cultos, eles participam nos cultos. As nossas crianças têm uma participação ativa nos cultos na igreja. E eles cantam louvores de uma maneira maravilhosa. E às vezes a gente pensa o seguinte, não, o louvor de uma criança tem uma letra muito simplória. Nós somos adultos, não é? A letra para nós tem que ser um pouco mais profunda. Eu quero te dizer o seguinte, a letra do louvor das crianças, ela é profunda porque ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E ela fala profundamente aos nossos corações. E você vai ter oportunidade agora de ter uma experiência. Você tem oportunidade num louvor que ele tem como título, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra é uma palavra muito forte, ela é muito intensa, é uma bênção, é algo especial dentro da Bíblia e nós vamos cantar junto com as nossas crianças esse louvor. E logo depois desse louvor, você ouvirá a mensagem da parte do Senhor com o tema, a vida eterna é esta, conhecer ao Senhor Jesus. E quem vai trazer a mensagem é o pastor Alexandre Gueiros. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Salvador Jesus, nome doce, morreste na cruz pra nos salvar, ressuscitaste e no céu estás. Voltarás e nos levarás para contigo e nos levarás para contigo. A paz do Senhor e uma boa noite para todos os nossos ouvintes. Convido a todos a lerem agora a palavra de Deus em suas Bíblias ou então acompanhando a projeção do texto que leremos. O texto se encontra em João, Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 26 a 29. E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos e chega a tua mão e mete-a no meu lado e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Prezados ouvintes, caros irmãos, após a última ceia com seus discípulos, o Senhor Jesus orou a Deus Pai e em uma longa oração Jesus intercedeu por seus discípulos e disse algo ao Pai de uma forma clara a respeito de conhecer a Jesus. E isso é algo que por vezes nos esquecemos de falar com clareza. Costumamos falar sobre a necessidade de se crer em Deus e em Jesus, o que está certo. Mas não costumamos explicar o significado exato de crer em Jesus. Mas Jesus nesta ocasião, logo após a última ceia, ele orou ao Pai e disse o seguinte, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que podemos aprender de início dessas palavras que o Senhor Jesus proferiu em sua oração? Aprendemos que precisamos não somente crer em Jesus, mas precisamos também conhecer a Jesus. E o que significa conhecer a Jesus segundo o próprio Jesus? Antes de respondermos a essa pergunta, meditemos no seguinte, O Senhor Jesus é uma pessoa e há vários graus de conhecimento de uma pessoa. Podemos conhecer alguém de ouvir falar. Podemos ser apresentados a essa pessoa e conversar com ela por alguns momentos. Mas podemos também conviver com ela diariamente. e assim teremos um conhecimento maior ainda. E sabemos que é importante ter um bom conhecimento das pessoas com quem lidamos. Por que isso? Porque só quando conhecemos bem alguém, podemos estar seguros de que ela é digna de nossa amizade e de nossa confiança. E qual a vantagem de conhecermos bem a Jesus? Descobriremos que Ele é digno de nossa amizade e confiança. Descobriremos que Ele é um amigo perfeito. Descobriremos que podemos confiar nele, porque Ele nunca falhará. Descobrimos que Ele é um Deus vivo e que Ele quer ser nosso conselheiro, nosso pastor, nosso amigo e, sobretudo, nosso Senhor. E o que você que nos ouve conhece a respeito de Jesus? Você conhece apenas a história dEle, onde nasceu, onde viveu, o que Ele foi, o que Ele fez, o que Ele disse? É muito bom que você tenha esse conhecimento. Só que esse conhecimento não é suficiente para a sua salvação. Não é suficiente para que você receba vida eterna e possa um dia ir morar com Ele no céu. Mas agora vamos tentar entender com clareza a diferença entre crer no sentido comum da palavra e crer no sentido da Bíblia. Veremos que na Bíblia, crer em Jesus significa confiar em Jesus. Descobriremos que na Bíblia, crer em Jesus significa não somente acreditar que Jesus existe, mas significa também confiar na missão que o Senhor Jesus completou ao morrer na cruz por nossos pecados. Confiar que Ele é o Deus que está sempre conosco quando a Ele nos submetemos. Repetindo, quando a Bíblia nos fala sobre a necessidade de crer em Jesus para recebermos a garantia da vida eterna com Deus, o verbo crer na Bíblia significa, antes de mais nada, confiar. Muitas pessoas têm um conhecimento de Jesus que é resultado de uma experiência real com Ele. Experimentaram, por exemplo, como Deus responde às orações feitas em nome de Jesus. E esse conhecimento que é resultado de uma experiência real é muito bom também, mas não é suficiente para a salvação. Por que isso? Porque esse conhecimento só lhe leva a desejar as bênçãos de Deus. só faz você desejar um dia ir para o céu, mas não lhe faz conhecer Jesus como Ele realmente é. Conhecer a Jesus como o Senhor que deve ser obedecido. Nos Evangelhos e nas cartas dos apóstolos que se encontram na Bíblia, nós aprendemos que, para termos certeza de que Deus se tornou nosso protetor, aquele que cuida de nós, e de que um dia iremos morar com Deus na eternidade, é preciso ter um conhecimento do Senhor Jesus, um conhecimento que pudemos chamar de revelado por Deus. Ou seja, Deus precisa nos mostrar quem é verdadeiramente Jesus de uma maneira milagrosa, por uma operação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos todos ter a mesma experiência do apóstolo Paulo. Deus precisa nos revelar Jesus, nos fazer conhecer Jesus como Ele é, como Deus, como Salvador, como Senhor de nossas vidas. E um Senhor sempre ordena e nós, servos, obedecemos. Quando o apóstolo Paulo apareceu ou teve a primeira experiência de uma aparição do Senhor Jesus, de uma revelação de Jesus a Ele, Ele imediatamente disse, Senhor, que queres que eu faça? Em suma, Ele reconheceu naquele momento que Jesus é Senhor e, portanto, que Ele deveria obedecer a vontade de Jesus. o mesmo, isso mesmo, é necessário que aconteça com todos nós. Já dissemos alguma vez com sinceridade ao Senhor, que queres que eu faça? Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Mas voltemos agora à passagem que lemos no início desta mensagem. O apóstolo Tomé, um dos doze apóstolos que seguiram a Jesus por praticamente três anos, Tomé havia conhecido a Jesus como uma figura histórica. Conheceu o Jesus homem, conheceu os feitos de Jesus, conheceu os discursos de Jesus, os ensinamentos preciosos do Senhor Jesus. Ele, obviamente, cria, antes desse encontro final com Jesus, Ele cria que Jesus havia existido, que havia sido um homem poderoso em obras, um verdadeiro profeta de Deus. Mas, como notamos pela passagem, Tomé ainda não o conhecia como Jesus que vencera a morte, como Jesus que ressuscitara ao terceiro dia. E também não o conhecia como Jesus que estava vivo, manifestando-se no meio dos seus discípulos. Finalmente, não conhecia a Jesus como seu Deus e seu Senhor. Mas, quando Jesus se revelou a ele, tudo mudou. Ele percebeu que Jesus havia ressuscitado, estava vivo, estava com os seus discípulos. E suas palavras, então, foram essas, Senhor meu e Deus meu. Ele reconheceu, portanto, que deveria viver como servo do Senhor Jesus. Viver para fazer a vontade do seu Deus e do seu Senhor. E, neste momento, vou fazer uma oração para que o Espírito Santo revele Jesus a você, para que você conheça o Jesus vivo, o Jesus que está conosco, o Jesus que quer ser o seu Deus e o seu Senhor. Repito, creia nele, confie em Jesus, mas não apenas como alguém que quer e que vai lhe abençoar, mas creia nele também como alguém que quer ser e tem todo o direito de ser seu Senhor. amor. E, então, você poderá dizer como Tomé falou após a ressurreição, quando se encontrou com o Senhor Jesus, Senhor meu e Deus meu. Assim seja. Oremos. Senhor Deus, rogo agora por todos aqueles que nos ouvem e que conhecem o Senhor Jesus. O Jesus que viveu e que realizou obras poderosas, mas que ainda não o conhecem como o Jesus vivo, o Jesus que está no meio do seu povo, o Jesus que deseja ser e tem o direito de ser seu Senhor e seu Deus. Revela-te agora todos esses nossos ouvintes e que cada um neste instante possa dizer que aceita o Senhor Jesus em sua vida como seu Salvador, como seu Senhor e o seu Deus. Nós assim rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 O incerto que é poderoso Trabalhar o meu tesouro Até o dia final Ignoram como o Espírito Nos convencindo mal Revela Cristo É o seu consolo real Mas eu sei que em meio que eu Estou vencendo o que é poderoso Trabalhar o meu tesouro Até o dia final Não sei o que de mal ou bem É destinado a mim Se mal ou mal os dias Vem até a minha vida ao fim Mas eu sei que em meio que eu O incerto que é poderoso Trabalhar o meu tesouro Até o dia final E quando vem Jesus Não sei se breve ou pode ter Mas sei que Deus tem morrer A glória a glória que Ele tem Mas eu sei que em meio que eu Estou vencendo o que é poderoso É a glória o meu tesouro Até o dia final Glória a 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 glória do Senhor foi trazida para nós nesta hora. E você pode e deve ter uma experiência real com Deus através da oração. O Senhor Deus certamente vai lhe abençoar grandemente. E nós vamos agora orar, orar entregando no altar do Senhor este culto, orar com você para que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos agora juntos, você aí onde você está, na sua casa, onde você está participando esse programa, você pode parar por um instante e orar. Vamos falar com Deus, vamos viver juntos uma experiência maravilhosa, um recurso maravilhoso que Deus tem colocado à nossa disposição, que é a oração. Se possível, feche os seus olhos para esse momento em que estaremos nos aproximando de Deus em oração. Senhor, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Pai, porque tu tens nos feito viver experiências e vitórias maravilhosas através da oração. Te louvamos porque aquilo que vivemos não é uma oração que simplesmente parte de nós e se perde, Senhor, mas os teus ouvidos têm estado atentos à oração do teu povo. Te louvamos, Senhor, porque não apenas oramos, mas, Senhor, também vivemos a resposta às nossas orações. Tu tens respondido, te buscamos, Senhor, e temos te encontrado. Temos vivido experiências gloriosas aos teus pés através da oração, assim como estamos fazendo agora. E nesta oração, Senhor, pedimos que tu estendas as tuas mãos e abençoes a cada pessoa que está participando desse culto, a cada pessoa, Senhor, que está na sua casa ou nos hospitais, no seu local de trabalho, onde quer que estejam, que estão tendo a oportunidade, Senhor, agora de orar a ti. Senhor, que tu ouças as suas orações, o seu clamor, o seu pedido, a súplica, Senhor, aquilo que são as necessidades de cada um de nós. Senhor, e que tu continues a abençoar respondendo, Senhor, às nossas orações, respondendo, Senhor, com vitórias, com bênçãos, com experiências maravilhosas, respondendo, Senhor, nos aproximando de ti, respondendo com salvação, com libertação, Senhor, com operação de maravilhas. Senhor Deus, que continuemos vivendo esta experiência cotidiana da oração e da resposta, de viver algo aos teus pés. Assim pedimos, recebe no teu altar este culto, este momento, Senhor, em que nos reunimos a ti e continua a nos abençoar. Pedimos desta maneira, que tu assim receba o nosso louvor e a nossa adoração. E em teu nome dizemos, que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, nosso culto está encerrado. Mas eu quero convidar você a falar conosco. Esse programa, ele não tem simplesmente o objetivo de transmitir, isso por si só já é uma bênção. Mas nós queremos deixar aqui um canal aberto para que você interaja conosco, você fale conosco. Você pode telefonar para este número que está aparecendo na tela, 0800-707-376. Anote, se quiser, tire foto da tela para você lembrar. Aponte, se desejar, o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Sabe o que vai acontecer? O seu celular vai abrir a forma de ligação e você pode simplesmente completar essa ligação. Eu quero te dizer que essa ligação é gratuita e você pode telefonar em qualquer momento do dia. Essa ligação, ela funciona, o nosso pessoal está a postos 24 horas por dia. E ao telefonar, você vai ter alguém do outro lado da linha que vai te atender, que vai te assistir espiritualmente, que vai orar por você, que vai transmitir da parte do Senhor uma palavra para o seu coração. Você precisa disso. Você pode lançar mão desse recurso. Mas eu quero também te convidar a acompanhar, como dissemos, o nosso canal no YouTube. Lá no nosso canal no YouTube há uma quantidade incontável de conteúdos que servem para você e também para toda a sua família. Você tem a oportunidade de acompanhar esses conteúdos, de assistir quantas vezes quiser, de compartilhar com pessoas, com amigos, com parentes, pessoas que você ama. Você poder falar da experiência que você está tendo. E eu quero te convidar também a assistir ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. É um programa semanal aqui pela Rede TV, aos sábados, às 8 horas da manhã e aos domingos, a partir de 1h30 da tarde, você já assiste a nossa programação. E o programa Anunciando o Evangelho Eterno começa às 2 horas. Eu te convido a assistir também a essa programação que é muito bem feita e feita com carinho para você e também para toda a sua família. Nós queremos te lembrar que todos os dias, às 17 horas e 30 minutos, nós estamos no ar aqui pela Rede TV. Você é nosso convidado a participar todos os dias de segunda a sexta. Aos sábados, o nosso horário é às 13 horas. E aos domingos, como falamos, a partir da 1h30 da tarde, você é o nosso convidado. Então, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você seja avisado de todas as publicações, as novas publicações. Você tem essa oportunidade. Aqueles que talvez ainda não tenham a familiaridade com o YouTube, podem perguntar, pedir às pessoas que têm essa familiaridade, que expliquem como funciona. Você não pode perder o nosso conteúdo, que também é diário e que vai melhorar muito a sua experiência com Deus, seguramente em função de ser algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero lembrar ainda que as ligações pelo número 0800, elas são gratuitas e também nós não vamos pedir nada a você. Queremos apenas orar pela sua vida para que Deus te abençoe. Nós estamos, assim, chegando ao final desta programação. Que Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor Jesus vem! Maranata, o Senhor Jesus vem!